O prefeito eleito não hesitou em falar que ia acabar com os braços abertos. Vamos ver como ele vai acabar. Como que a gente pode fazer essa resistência? A resistência já existe, tem um monte de entidades, hoje teve gente se organizando, a resistência existirá. Eu acho que se ele pretende terminar de uma hora para a outra, vai ter resistência dura, porque os usuários vão reagir, e são 500 usuários que estão beneficiados do programa. Ele acha que não será, ele não vai começar no primeiro dia produzindo uma reação, uma revolta no centro da cidade. Talvez ele coloque outro nome e coloque de braços abertos, vai se chamar Tudo Recomeço, e talvez ele seja um pouco mais inteligente para perceber que é uma das poucas coisas que tem eficácia. Veremos. A própria Folha de São Paulo, há pouco tempo atrás, fez uma pesquisa e constatou que 69% da população de São Paulo apoiava de braços abertos, porque ele é simpático, etc. Agora, quem conhece de perto, pode afirmar que é um projeto eficaz. Antes de mais nada, ele é eficaz. Não é só ideologicamente progressista. Ele funciona melhor. Recentemente foi feita pesquisa externa da Open Society, financiada pelos Soros, que levantou dados contundentes. 70% das pessoas diminuíram o consumo, a mudança de vida foi muito significativa. 70 e tantos por cento está trabalhando. Enfim, cidade enorme. Então, é um programa muito complexo, mas veja só. De braços abertos vai ser replicado. Pode ser que acabe aqui, mas ele vai ser replicado em Barcelona, ele vai ser replicado em outros estados brasileiros. Em outros países do mundo, é uma iniciativa importante. Mas, por isso que eu destaco isso. Pode ser que, claro, tenha uma questão ideológica, e que tenha uma facilidade de falar mal, de falar contra as drogas, é uma coisa que dá voto fácil. Mas, desde o ponto de vista técnico, é a única coisa inteligente que se inventou nos últimos anos aqui no Brasil. Falta amor aqui em ESP? Muito, muito. Falta amor. Eu acho que não é que falta amor, tem muito ódio. O ódio produzido, evidentemente, por razões que vocês divulgam dia a dia. Mas, enfim, olha, eu não sei quanto tempo eu estarei vivo, mas se eu morrer amanhã, eu vou ficar feliz de ter vivido 13 anos de um Brasil amoroso. E isso talvez volte, né? E isso talvez volte, né?